Olá, começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Você confere a partir de agora as notícias do poder legislativo e do dia a dia da nossa cidade. Vereadores discutiram, já na primeira sessão ordinária de novembro, as irregularidades que podem estar sendo praticadas pela concessionária responsável pelo serviço do sistema rotativo de estacionamento da região central de Uberlândia. A cobrança de valor abusivo da chamada taxa de pós-utilização foi a questão mais debatida. A primeira sessão ordinária de novembro foi marcada por uma intensa discussão sobre a cobrança indevida no valor de R$ 25,00 pelo tempo excedido no estacionamento rotativo do centro da cidade de Uberlândia. O movimento recente tem mostrado a insatisfação dos usuários do sistema do parquímetro por causa dessa cobrança feita pela concessionária. O valor serve como advertência por exceder o horário pago pelo uso das vagas na região central. O vereador Wilson Pinheiro disse na tribuna que o valor é indevido e por isso elaborou um projeto para corrigir a distorção no projeto de lei nº 11.348 que criou o parquímetro em Uberlândia. A proposta visa uma cobrança bastante inferior de R$ 1,00 por hora e que será feita de forma fracionada. São centenas de reclamações, centenas de cobranças ilegais todos os dias. A lei aprovada fala que R$ 25,00 é a tarifa após a utilização de duas horas e a empresa está cobrando R$ 25,00 após a utilização de meia hora, antes de uma hora. Isso é ilegal e não é isso que está na lei. O aumento da tarifa era para proporcionar a circulação de veículos, a rotatividade do sistema. A empresa está cobrando abusivo e ilegal. Então a lei agora vai ser alterada o seguinte. O tempo que você passasse, você comprou uma hora, passou 15 minutos, esses 15 minutos vai ser cobrado proporcional à tarifa de R$ 1,00 por hora. Acabou com a farra da Zona Azul, um desrespeito. A empresa está cobrando. Se cada vaga ela emitir uma multa de R$ 25,00, é como se o sistema estivesse funcionando às 25 horas por dia, o dia só tem R$ 24,00, porque é R$ 1,00 uma hora de estacionamento. Então, abusivo, ela está ganhando mais dinheiro com a multa do que com a exploração do sistema. Tem que acabar com essa farra. O assunto foi corroborado por outros parlamentares. O vereador Celso Santos denunciou, por exemplo, a ação indevida da concessionária ao notificar os motoristas antes de completar os 15 minutos de tolerância. Eu chego e paro o meu carro, daí 5 minutos eu estou indo embora, já está a moça para te multar. Quem, aonde está anotado que eu estou com 5 minutos? Aonde está anotado que eu estou com 10 minutos? Então, isso é covardia, isso é roubando o dinheiro do povo. E as pessoas que estão cuidando desse sistema acham, se sentem com o poder de polícia. E, na verdade, não são. Não tem fé pública, simplesmente a pessoa que está ali, que ganha um salário mínimo, ou mais um pouco, para poder só coordenar o trânsito. Não fiscalizar, porque eles não fiscalizam trânsito nenhum. Eles não têm obrigação, não têm poder para isso. E, na verdade, estão tomando o dinheiro da população. Duas horas. Quem fica até duas horas, se passar, eles cobram R$ 25,00 também. E não pode, tem que cobrar sobre a fração do tempo parado, sobre a média. E eles estão fazendo o que querem e a Câmara não vai deixar. Se tiver que entrar na justiça, nós vamos entrar. A tolerância, nesse tempo inicial, foi uma emenda do vereador David Tomaz ao PL 11.348, aprovada em abril do ano passado, intitulada de Rapidinha, a qual dá ao cidadão o prazo para resolver alguma situação mais rápida no centro da cidade, sem a necessidade de pagar o estacionamento. O vereador Adriano Zago também acredita na cobrança ilegal da taxa de pós-utilização. Nós levamos isso ao conhecimento do Ministério Público, nós fizemos uma representação. As placas de sinalização desses parquinhos estão em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro. É outra irregularidade que nós também já levamos ao conhecimento do Ministério Público. A cobrança que vem sendo feita, que nós dissemos, de forma arbitrária, ou seja, até de uma forma coercitiva aos motoristas, dizendo que se aqueles motoristas que não pagarem os R$ 25,00 serão multados e também terão três pontos no seu prontuário de condutor, na sua carteira de habilitação, ou seja, fazendo uma ameaça aos motoristas. Então, nós levamos tudo isso ao conhecimento do Ministério Público. Nós queremos destacar, aproveitar aqui o espaço da TV Câmara, para destacar que nós não somos contra o novo sistema. O sistema, de fato, trouxe uma democratização no espaço público, nas vias públicas da área central de Uberlândia. Hoje, você encontra facilmente vagas na área central, só que nós não compactuamos com essas arbitrariedades, com essas irregularidades que vêm sendo cometidas pela empresa. E acredito que nós temos aí o dever fiscalizatório e de defender o usuário. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, da qual eu presido, tem feito esse papel. Os educadores infantis de Uberlândia tiveram a jornada de trabalho reduzida por lei. As cinco horas diárias foram garantidas após a aprovação do projeto de lei, número 1315, já na segunda sessão ordinária da Câmara. Há seis meses, os profissionais da categoria passaram por um período prévio de experiência, no qual foram submetidos à redução da carga horária de trabalho, de 30 para 25 horas semanais, o que segundo o vereador e líder do prefeito na Câmara, Silésio Miranda, não apresentou problemas à gestão da educação infantil no município. Foi feita uma experiência de seis meses na prática, para ver se durante esse período os educadores infantis estivessem trabalhando às cinco horas, se não haveria nenhum problema, se não acarretaria a necessidade de contratar mais pessoas, se os alunos teriam prejuízo, e isso foi verificado que não houve nenhum problema. Por isso, não, por isso nós estamos agora oficializando através de lei municipal, para que eles tenham esse direito garantido por lei. O projeto chegou à Câmara no final do mês de outubro, o que dificultou, segundo o vereador, a aprovação do projeto naquela época. Não havia tempo hábil para as comissões poderem verificar o processo, não houve nenhum problema, foi mesmo um trâmite natural do tempo em que gasta para o projeto rodar as comissões pertinentes de cada sessão, para que possa o projeto ser aprovado. E hoje vamos votar aí, não acredito que haverá nenhum problema. Os profissionais da categoria foram representados pela Maria Cristina Pereira, educadora infantil há oito anos. A servidora relatou os benefícios vivenciados pela redução da carga horária de trabalho, entre eles a melhoria na qualidade de vida e a gestão de conflitos nas unidades escolares. Essa mudança desse decreto nos dá a certeza de que amanhã, quando chegar uma outra política, não venha mudar isso que já foi conquistado, durante um ano, a gente aí nessa luta, pelejando, então isso vem garantir isso para a gente. Também neste mês de novembro, representante da comunidade Nova Criatura usou a tribuna da Câmara para reivindicar do município a doação de uma área que servirá para a construção da nova sede da instituição. O coordenador da comunidade Nova Criatura, que atua em Uberlândia há seis anos, Charles Gonçalves, usou a tribuna na manhã da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Uberlândia para manifestar publicamente o pleito que a instituição vem mantendo com o município para receber uma área de 10 mil metros quadrados no bairro Panorama. A área será destinada para a construção da nova sede da comunidade que atua no serviço de orientação e tratamento para dependência química aos acolhidos e familiares de baixa renda. A comunidade não tem cunho religioso, mas a espiritualidade é desenvolvida, ainda que livre de dogmas. Aqui o foco é o trabalho terapêutico, com atendimento multidisciplinar, que inclui profissionais da área de psicologia e assistência social. Nós precisamos, na verdade, hoje, de construir uma sede que tenha um banheiro adaptado para a pessoa que é obesa, para a pessoa que é cadeirante, uma sala de atendimento legal para poder fazer um atendimento desse residente lá, com a psicóloga. Então, o motivo do pedido dessa área é para que a instituição se consolide de fato, que cresça com uma estrutura boa. O coordenador, que acompanha os trâmites do projeto, que destina uma área no bairro Panorama para a comunidade, disse que o terreno só será doado depois que o prefeito assine o projeto para que ele seja votado na Câmara Municipal. A gente conta com a ajuda dele para que isso se desenrole agora. E esse trâmite, ele gera custo. A gente teve que fazer um projeto arquitetônico que custa 15 mil reais. A gente teve que gastar com cartório, com isso, com aquilo. Então, gera custo. O vereador Lélis Lima acompanha o trabalho da comunidade e está, junto à instituição, pleiteando a área com os responsáveis no executivo. Nós acompanhamos mês a mês o trabalho dessa comunidade. É uma comunidade digna, que merece o nosso apoio. Então, por isso que foi aprovado um requerimento aqui na Câmara de nossa autoria para estar recebendo essa comunidade, para estar abordando mais detalhes dos projetos. Porque eles têm até um projeto para uma cidade perto de Goiânia. Então, o trabalho é muito grande, é um trabalho feito com muito amor, com muita determinação. Então, nós apoiamos essa comunidade porque o trabalho prestado deles tem comprovação. Na terça-feira, dia 10, durante sessão ordinária, o médico urologista Dr. Marcelo Ribeiro Lima discursou na tribuna da Câmara sobre a campanha Novembro Azul. O médico foi convidado pelo presidente da casa, vereador Alexandre Nogueira, para falar sobre a necessidade da prevenção e os desafios dos homens mutilados pelo câncer de próstata. Ribeiro lembrou que esse tipo de câncer é o segundo maior tumor que atinge o sexo masculino, ficando atrás apenas para o câncer de pele. Só no ano passado, no Brasil, 69 mil homens foram acometidos pelo câncer de próstata, segundo dados do Ministério da Saúde. Atualmente, nos consultórios, os pacientes são submetidos a exames de toque e de sangue para se certificar quanto à presença de algum nódulo. Mas o preconceito ainda é um dos principais fatores que impedem muitos homens de procurar o atendimento médico. Assim como nos casos do câncer de mama, o diagnóstico precoce do câncer de próstata favorece em 90% o tratamento de cura da doença. Na ocasião, a vereadora Glaucia da Saúde aproveitou o momento e fez a leitura na tribuna do projeto de lei de sua autoria que criou a Semana Municipal de Combate ao Câncer de Próstata de Uberlândia e salientou que as campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul reforçam a mensagem de prevenção em todo o mundo. E nós vamos para um breve intervalo e o Jornal da Câmara volta já. Já já, informações sobre o projeto de lei que institui vagas para afrodescendentes em concursos públicos da cidade de Uberlândia. É daqui a pouco. Câmara Debate. Vereadores e convidados debatem temas que fazem parte da vida da população, como saúde, educação, transporte, habitação e além de outros assuntos atuais. Sempre de maneira simples e objetiva. TV Câmara Uberlândia. O legislativo conectado a você. mais cidadania, informação, conteúdo, comunicação. Acesse www.câmaraubirlândia.mg.gov.br TV Câmara Uberlândia. O legislativo conectado a você. O legislativo conectado a você. Acesse www.câmaraubwiekovrlasda.com.br TV Câmara Uberlândia. O legislativo conectado a você. Acesse www.nthina.org.br O legislativo for ex Khalil�fikir. Acesse www.câmaraub чувств хоть que se feque na seja. O legislativo conectado a você. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo. Curta a nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia. O legislativo conectado a você. Câmara aprova projeto que cria vagas especiais para afrodescendentes em concursos públicos do município. Os vereadores de Uberlândia votaram em grande maioria pela destinação de 20% das vagas em concursos públicos do município aos negros. O projeto entrou na casa em 2013 e desde então o vereador Isaac Cruz, autor da proposição número 473, se empenhou para que Uberlândia se adequasse à lei federal que garante as cotas raciais na esfera federal. Para mim é uma honra ter esse projeto aprovado, inclusive a gente conseguimos a maioria dos votos. Eu fiz questão de colher a assinatura de cada vereador para que não tivéssemos problemas de uma não aprovação. Tivemos um parecer contrário, derrubamos esse parecer no mês passado e agora conseguimos a aprovação. Então eu fico muito feliz, parabéns a toda a comunidade, comunidade negra, os descendentes afrodescendentes racials. Parabéns, está aqui o projeto em minhas mãos aprovado e agora vamos buscar o mais rápido possível a sanção do prefeito, sancionar ele para que agora no mês de novembro, que inclusive comemora-se em uma data importante para os negros, né? E eu acho que foi um presente que eles receberam. Para a ativista Conceição Leal, o projeto significa mais uma conquista ao povo negro. Nós construímos esta nação com sangue, suor e lágrima, milhares de negros mortos que vinham aí da África, aonde eram reis, rainhas e passam a ser escravos e ajudam a construir essa nação. Ficando livre, nem a enxada levaram, não é verdade? Então, toda a nossa conquista, o país não tem dinheiro para nos pagar. Então é a forma que o país tem de nos pagar, né? Que, com certeza, tem que ser feita essa reparação. E é desta forma que nós estamos encontrando o caminho para a reparação. Para o professor João Gabriel, a iniciativa representa um avanço no combate ao racismo institucional. Ter 20% de cotas raciais no serviço público municipal é um avanço também contra a mortalidade, contra o extermínio da juventude negra. E um passo enorme a favor da igualdade racial nos cargos públicos. 20% ainda é pouco. No Brasil, temos 52,7% da população negra. O ideal seria 50% de cota racial. Mas os 20%, acompanhando a lei federal, já é um passo enorme no combate a este mal que mata, fere, não só o corpo, mas a mente também. A justiça em Ubermândia determinou a continuação dos trabalhos da CPI da Funda SUS. O município questionava o objeto de investigação da comissão. O vereador David Tomaz fez a leitura da conclusão do juiz no plenário da Câmara na manhã do último dia 6 e disse que o despacho do juiz dá a legitimidade para que o andamento dos trabalhos da comissão na casa tenha êxito. Indefiro a eliminar a pleiteada, mesmo porque a CPI, ao contrário do que nos faz crer, a entidade impetrante, que é a Funda SUS, foi instaurada para averiguar fato certo, qual seja a irregularidade ou não na destinação de recursos financeiros e orçamentários das secretarias municipais para custear as suas atividades administrativas. Não se averigua, por conseguinte, de imediato direito líquido e certo da impetrante que esteja sendo impedido a fumaça do bom direito e do sentido que se deba realmente averiguar qualquer foco de corrupção. Por conseguinte, determina a notificação da autoridade apontada como coautora para que preste suas informações no prazo legal e a seguir, abrindo-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. O Berlândia, juiz de direito Walter Rocha Rubio, está aqui. Então, Berlândia, 4 de novembro de 2015. Então, a nossa CPI, a CPI da Funda SUS, é uma CPI, hoje, autorizada, inclusive, pela Justiça. O vereador Ismar Prado explicou que a fiscalização se dá por pedido da própria população. O povo quer saber o que está acontecendo, para onde é que está indo, os recursos que estão indo para a Funda SUS, o que está acontecendo com tanta compra de tantos remédios faltando na nossa cidade, é o que o povo quer saber. E agora nós estamos com o documento que já agora nós estamos autorizados a fazer a CPI e não tem como eles barrarem a CPI que é autêntica, que é para destinar, para averiguar o que está acontecendo com a destinação dos recursos que está indo para a Funda SUS. Vamos novamente para um breve intervalo e daqui a pouco o secretário municipal de Trânsito e Transportes de Uberlândia vai à tribuna da Câmara prestar esclarecimentos sobre o serviço de parquímetro na área central da cidade. É daqui a pouco. Escola do Legislativo Educação Legislativa e para a Cidadania da Sociedade No programa são transmitidos os principais cursos da Escola do Legislativo além de palestras e eventos. O objetivo da Escola do Legislativo é qualificar, formar e capacitar os servidores públicos municipais e a comunidade que desejar aprender sobre gestão pública. TV Câmara Uberlândia O Legislativo conectado a você. Fique sabendo Tome banhos rápidos de no máximo 15 minutos Eles economizam água e também energia. TV Câmara Uberlândia TV Câmara Uberlândia, canal 45.3 HD. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. TV Câmara Uberlândia, canal 45.3 HD. Pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, na escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Moradores dos bairros Marta Helena e Brasil, próximos à BR-365, reclamam do barulho e insegurança gerados pelos veículos que trafegam no local depois do início das obras de construção de trincheiras que ligariam os dois bairros. O tráfego que passava pela BR-365, próximo ao viaduto que cruza com a BR-050, foi desviado para a avenida Paulo Roberto Cunha Santos e avenida Minervina Cândida de Oliveira. A grande movimentação de veículos, inclusive de veículos pesados, tem causado transtornos aos moradores do local. É tenso, é barulho todo o tempo inteiro, acidente todo dia. Pediram até colocar o quebra-moto para diminuir um pouco a velocidade desse povo. Eles não fizeram nada ainda para a gente. Esse negócio parado para entrar dentro de casa aqui é um sufoco para entrar de carro para dentro de casa. A construção de passagens inferiores sob a rodovia, na Rua Lagoas e Claudemiro José Barbosa, para ligação do bairro Brasil ao bairro Martelena, teve início em julho de 2014, mas foi interrompida pela construtora dois meses depois. A Araguaia Engenharia alegou problemas com os projetos apresentados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, e pediu rescisão do contrato. Uma das principais queixas da população, além do barulho e alta velocidade dos veículos, é a falta de segurança para atravessar de um lado para outro. Atravessar aqui com criança, até para a gente que é adulto está perigoso, imagina para as crianças, né? Eu levo meu neto, meu neto estuda ali no Enéas, no Enéas Vasconcelos, então vai todo dia, não só ele, mas como várias crianças, se vocês verem aqui no horário do meio-dia, estão as mães atravessando as crianças. E esse barulho aqui, ó, esse barulho aqui está terrível. A nossa casa está ficando trincada. Kátia mora a uma quadra da avenida, na rua Arnaldo Conturce, e mesmo assim não está livre do barulho. É 24 horas de barulho, caminhão, principalmente na esquina da minha casa, os caminhões contornam, na hora que descem, para pegar carretas, essas coisas, é a noite inteira. Dona Isalina tem 85 anos. Desde o início das obras, ela e a filha Maria de Fátima não têm mais sossego nem para dormir. Não dorme não, porque ele não deixa, né? É barulho demais. Está aqui a minha mãe com 85 anos, escutando isso aí, ó, 24 horas. Meu pai está acamado, o carro quase pegou ele aqui, ó, ele precisa de oxigênio, teve que levar ele para... no banco. Foi entrar aqui, foi maior dificuldade, o carro lá ia pegando coisas, pegou no bico da caminhonete, se tivesse pegado um pouquinho na porta do passageiro, tinha matado meu pai. O mesmo acontece com Dona Magna, que mora em frente à avenida Minervina, no lado do bairro Brasil. Triste. O dia e a noite, né? Para um pouco ali da meia-noite por dia, se encorda amanhã, ó. Por solicitação dos moradores, o vereador Rod Borges protocolou o ofício na Secretaria de Trânsito e Transportes, CETRAN, em julho de 2014, solicitando a instalação de redutores de velocidade. O vereador também protocolou o ofício junto ao DENIT, solicitando informações sobre o andamento das obras, que estão paralisadas há mais de um ano. Cobramos também do próprio prefeito municipal que faça mais empenho, mais gestão, para que essa obra reinicie e venha consolidar uma antiga demanda aqui desses dois bairros, que é a ligação entre os mesmos. E a gente, atendendo o pedido dos moradores aqui, já enviamos documento para a Secretaria de Trânsito e Transportes, solicitando que se faça quebra-molas, redutor de velocidades, tanto na Avenida Paulo Roberto Santos como na Avenida Professora Minervina Cândido de Oliveira. Temos a resposta positiva de que iria executar, ou vai executar, mas que vai seguir um cronograma. Aqui é um local onde já ficou constatado que tem que ser feita uma intervenção rápida da Secretaria de Trânsito e Transportes. Algo que se lida com vida, em prevenção de vírus, a gente não pode sempre jogar para frente, não. Nós temos um documento que comprova que há um ano, mais de um ano, iria se fazer um quebra-molas nessas duas avenidas, e até hoje nada. Nós queremos agilidade para que esses moradores tenham, pelo menos, esses quebra-molas aqui nessas duas avenidas, para poder diminuir, amenizar o que hoje eles estão sofrendo muito, que é essa insegurança, essa intranquilidade, esse transtorno, em virtude de uma obra que está criando grandes problemas aqui a todos os moradores. Ressalto, é uma obra de grande importância, porque ligará dois bairros, dois bairros historicamente, dois bairros antigos, e irá melhorar também aqui toda a nossa região. Então, assim, que fique aqui registrado o nosso pedido, a nossa cobrança, para que eles venham e executem isso, porque é um bem comum para a população desses dois locais. O secretário de Trânsito de Uberlândia prestou esclarecimentos na Câmara Municipal sobre a fiscalização das vagas no sistema rotativo da cidade. O secretário municipal de Trânsito e Transportes de Uberlândia, Alexandre Andrade, prestou esclarecimentos sobre a implantação e o funcionamento do sistema rotativo de vagas da região central de Uberlândia, o famoso parquímetro. A visita do secretário se deu, em especial, a pedido do vereador Rod Borges, que cobrou explicações sobre a fiscalização das vagas exclusivas. Segundo o parlamentar, idosos e portadores de deficiência não têm sido respeitados. Hoje existem essas vagas no IPC, com o sistema rotativo que foi ampliado em alguns bairros, nós também cobramos que essas vagas sejam ampliadas, atendendo tanto a idoso como a pessoa com deficiência física, e desde que respeitem essa vaga, que é o que não existe hoje. O secretário explicou que as vagas questionadas são fiscalizadas pela CETRAN. A vaga exclusiva é lei e ela precisa ser respeitada. Então, a pessoa que não possui o cartão do idoso, nem o cartão de deficiente físico, ela não pode utilizar aquela vaga nem por um minuto. Então, os agentes da CETRAN constantemente realizam esse tipo de atividade no centro da cidade, fazendo a fiscalização dos estacionamentos irregulares, e agradecemos essa demanda que vamos redobrar a nossa fiscalização, principalmente nas vagas exclusivas. Ao final da exposição de um vídeo sobre o funcionamento do sistema rotativo, a vereadora Flávia Carvalho questionou a atitude do secretário em desmerecer o trabalho dos jovens da ICASO, que na época eram contratados como fiscais do antigo sistema Zona Azul. Quando ele colocou o vídeo mostrando os meninos da Zona Azul, três jovens, fazendo brincadeiras, que você não pode nem afirmar que estavam ou não no horário de trabalho, porque hoje todo mundo também brinca, desqualificando uma instituição, porque a impressão que deu, por mais que ele tenha dito que não foi essa a intenção, a impressão que se deu foi essa, da desqualificação daquele sistema para vangloriar um outro sistema. E eu quis mostrar para ele o seguinte, que para você mostrar que o seu é bom, você não precisa dizer que o do outro é ruim. E a instituição ICASO, através do seu Antônio Nárpens, salva vidas na cidade de Berlândia há muitos e muitos anos. Hoje nós temos muitos cidadãos de bem que começaram lá, quando crianças, jovens, eles apoiam a questão do mutirão do direito a ter pai, na questão da regularização. Eles fazem trabalho de prevenção às drogas maravilhosos, lidam com essa situação. E se esses jovens tiveram uma oportunidade de ter um trabalho, de ter uma formação e não estavam na rua, no ócio, foi graças a uma instituição como ICASO. Então, assim, a eles sim, todos os nossos louros, todos os louros, todos os méritos, e jamais vou admitir uma desqualificação como foi apresentada aqui. E termina agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Você também acompanha as notícias do Poder Legislativo através de nosso portal no www.câmarauberlandia.mg.gov.br. Até uma próxima edição do Jornal da Câmara. Jornal da Câmara. Jornal da Câmara.